O mundo é muito maior do que a gente entende, então imaginar que peixe e gato com dentes humanos ou aranhas aquáticas existem não é tão insanamente distante, não é? E bom, é exatamente isso que nós veremos no vídeo de hoje, mas primeiro, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar um like, se você conseguir fazer isso em 4 segundos, olha o reloginho aí passando, deixa um comentário, eu consegui pra saber que você apoia o meu trabalho e eu vou deixar um coraçãozinho na galera que fizer isso primeiro, hein? E vem comigo porque aqui vão os 7 animais estranhos que você não vai acreditar que existem. Eu sou o Thiago Thalil e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Calda de Folha A lagartixa satânica Calda de Folha tem um nome que, bom, ela não merece esse nome totalmente, tá? Ela parece sim uma folha, mas o que a bichinha tem de endiabrada nesse rolê? Bom, esse animal é muito diferente dos insetos que a gente conhece que se camuflam de folhas. Isso porque ele é um dos únicos répteis que possui uma camuflagem tão específica quanto essa. Inclusive, ela é tão incomum que, além de ser considerada um animal mitológico durante a época da sua descoberta, ela é endêmica somente de Madagascar. E olha que descobriram ela lá pra 1888, viu? Ou seja, não existe nenhum lugar do mundo que esse bicho possa ser encontrado a não ser nessa ilha, né? Esse réptil é noturno e possui 90 milímetros. Então a gente já entendeu que é um, né, um diabradazinha bem pequenininha. É, quase não dá pra notar. Mas exatamente por isso, ela é profissional em fugir de predadores, família. Já que além de se camuflar muito bem com folhagens secas ou outros tipos de folhagem, né, ela consegue ser muito mais ágil do que qualquer... qualquer não, mas a maioria dos predadores. Agora você quer saber, Thiago, além de correr muito, ela tem algum outro artifício característica que possa, sei lá, assustar algum animal? Na verdade, ela tem só um, tá? Quando ela abre sua boca bastante, ela mostra o interior dela, que é um vermelho sangue muito forte. E com isso, acaba assustando um pouco os caçadores. Infelizmente, além de pequena e rara, essa lagartixa também está perdendo as áreas do seu habitat, devido à derrubada ali do ecossistema, né? Mas, pelo menos, ela existe em alguns zoológicos por aí. Então existe um projeto de, né, manter a espécie, nem que seja em cativeiro. Mas ela está sendo mantida e está sendo trabalhada, tá bom? Umbônia cracicórnis Percevejos são pestes muito irritantes e que causam estrago e doenças. Mas e se existe um tipo diferente de percevejo? O Umbônia não é tão diferente do que ele faz. Ele é considerado, sim, uma peste. Mas, pelo menos, é uma peste um pouco mais bonita do que os percevejos normais. Conhecido como inseto espinho, esse pequeno inseto tem uma protuberância meio espinhosa, que vai pra cima, o que impede outros predadores de comerem ele. Já que, com certeza, vão olhar pra ele e notar que ele é bem espinhento, né? Mas não somente de um corpo um tanto quanto diferente, esse bicho conta com um sistema de botar os ovos um tanto quanto diferente. Eles colocam nas árvores e os ovos acabam sugando recursos dela pra si. Então é quase que um parasitismo, né? Se a planta onde estão os ovos for pequena demais, esse percevejo pode crescer menor do que o normal, já que o vegetal não consegue suprir a demanda dessa praga. É um inseto muito esquisito pra ser um percevejo, mas se for pra matar árvores que seja em estilo, né? Esse animal sabe do que tá falando, viu? O Chuibiu, o famigerado pássaro-bico de tamanco, parece um animal criado numa história ali de fantasia. Isso porque ele é muito estranho. Ele não é igual os outros pássaros pequenos e fofos que estamos acostumados. E tem esse olhar meio que profundo, né? Como se estivesse observando tudo muito friamente. Bom, a verdade é que ele está sim. O Chuibiu vive em terrenos pantanosos, e é um animal capaz de alcançar 1 metro e 52 centímetros de altura. Afinal, ser menor do que isso teria problemas pra um bicho que vive no pântano, né? Ele perde boa parte do seu dia literalmente parado e observando as águas ao seu redor. E só ataca suas presas, bom, quando tá realmente certo daquilo, né? E tá, calma, as presas geralmente são peixes, tá? Na maioria das vezes, é claro. Quando o peixe tá lá dando bobeira, ou o animal já sacou, o peixe vai pra lá, vira a esquerda, vira a direita, ele vai lá e ataca. Ele pega o animal com o seu bico de uma forma muito desprevenido, balança ele pra um lado e pra o outro até cansá-lo, e então ele vai e finaliza. É um fatality imenso. Eu que não queria ser um peixe e morar perto desse pássaro, né? Peixe gato de dentes humanos. Um peixe gato de dentes humanos seria uma imagem verdadeiramente assustadora e muito estranha, né? Isso se fosse algo de verdade. Essa montagem mostra pra gente como seria se os animais lamacentos decidissem evoluir pro nosso lado. O que podemos dizer que não é uma teoria tão distante assim. Afinal, eles também têm dentes. Tudo bem que não é igual o nosso, mas tem, né? Mas bom, por acaso, a boca desse tipo de peixe originalmente é essa aí que vocês estão vendo. Porém, como vocês sabem, uma boa história de pescador tem seus mitos e seus lados um tanto quanto misteriosos, né? Essa foto com certeza foi postada com uma história muito incrível de um peixe que foi pescado com uma dentição humana. Mas calma, a natureza não funciona muito bem assim, viu? Embora o peixe gato seja uma categoria de que nem tendo esses dentões humanos ele consegue acabar com muitas criaturas. Você por um acaso já viu um peixe gato tentando comer um outro peixe gato igual o tamanho dele? É uma coisa inacreditável. Ele meio que tem uma teoria. Se tem, se se mexe, eu vou almoçar. Okap Qualquer bicho que se chame girafa da floresta e tenha listras de zebra, só que invertida tem tudo pra ser considerado estranho, né? O Okap foi descoberto no século XX mesmo habitando a parte nordeste do Congo desde sempre, tá bom? O Okap tem elementos de girafa, família. Afinal, é da mesma família delas. Mesmo com a diferença em tamanho, mas precede ela em vários anos sendo um dos poucos mamíferos considerados fósseis vivos já que são muito, muito antigos mesmo. O Okap é facilmente reconhecido pelas suas listras que parecem de zebra mas que não combinam com o resto do seu corpo. Podemos dizer então que um Okap, antes de ser um Okap era uma zebra e uma girafa solitárias em uma floresta vagando atrás de frutas e verduras e churássico e aí do nada se encontraram e tiveram um filho? Não, acho que não. Com certeza não, na verdade, tá? Mas ficaria bonito num filme, né? Mas bom, por viverem em uma floresta específica são animais relativamente raros de serem vistos. Então, vários dos seus elementos só foram descobertos quando levaram o bicho pra fora de lá. Suas listras não são o único elemento estranho no Okap. Ele tem uma língua de 46 centímetros que usa pra se coçar e também pra escolher as melhores frutas que ele prefere comer, né? Além de ter chifres e não fazer o número 2 por pelo menos um mês depois que nascer. Pois é, cada coisa que só se descobre estudando, né? Eu não sei por que que isso também é... Nossa, que legal, né? Mas faz sentido. Você tem que ter ali tudo documentado. Se você tem medo de aranhas mas gosta de ficar debaixo d'água e acha que ali tá evitando qualquer tipo de aranha Ai, meus queridos, como é que eu começo a falar isso pra vocês, tá? Não é bem assim que a banda toca, tá? Existem sim aranhas aquáticas e elas conseguem ter pernas de até 70 centímetros o que é um pouco mais assustador do que só ser aquático, né? Ok, elas não são exatamente aracnídeos de verdade mas quando é que isso impediu alguém de ter medo de alguma coisa, não é mesmo? Vamos falar sobre o animal. Elas são artrópodes e isso é bastante estranho também. Diferente de qualquer outro ser vivo elas parecem não ter corpo e isso é porque os seus órgãos estão literalmente em suas patas, pernas, gravetos seja lá o que você quer chamar isso, tá? Aranhas do mar vivem em diversas regiões do mundo como na Austrália, obviamente tinha que estar lá deve ter até nascido lá, né? Mas também nos Estados Unidos e no mar do Caribe são animais que andam debaixo d'água literalmente andam, tá, família? E se camuflam entre pedras sempre procurando comida também, né? Mas também são capazes de ficar no topo flutuando suavemente quando querem pegar uma brisa gostosa do sol? Acho que não. Não é bem assim na Snipe que ela vai mas ela consegue, tá? E incrivelmente elas são predadoras mas as coisas que elas caçam são tão pequenas e imóveis que é muito impressionante mesmo então você pode ficar tranquilo, tá? Sifonofores Pra tirar essa imagem da aranha da cabeça caso você não goste aqui estão os Sifonofores que é um nome muito estranho mas são uma colônia de organismos que possuem diversos organismos em um só eu sei, parece coisa de filme mas é real, tá? Nós não estamos acostumados com o conceito de animais colônia, né? Então isso por si só já é uma tremenda coisa diferente mas o Sifono é bizarro por ser basicamente um tubo brilhante no fundo do oceano que é muito predatório e carnívoro, tá? Além de ser verdadeiramente surreal eles se propulsionam pra se locomoverem e caçam sua presa criando uma espécie de rede que sai do seu corpo e se forma ao redor do animal sendo caçado pra impedir a sua fuga ele lança milhões de moléculas tóxicas pra dentro da sua rede que tá ali o animal, né? e basicamente e literalmente também derrete o animal além dessa forma agressiva de caçar os Sifonofones também atraem presas através de um show de luzes lembra que eu falei que eles são meio metálicos ali e tudo mais? Bom, vocês sabem que existem até anzóis discas ali com um prateadozinho um negocinho que chama atenção do peixe e o peixe vai pela boca, né? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? ainda bem que eu não sou peixe Mas então é isso, família esse vídeo vai ficando por aqui e você pode finalizar agora clicando em um dos dois vídeos que tá aparecendo aqui no final e não esquece de deixar o seu like, tá? A gente se vê no próximo vídeo Um abraço e até lá